Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Ligações Químicas em nossa aula de número 5 sobre a energia reticular. Bem, energia reticular, energia do retículo cristalino ou simplesmente energia de rede. Ela é a energia necessária para separar 1 mol de íons de um sólido iônico nos íons gasosos. Quando nós conversamos sobre a ligação iônica, ela é formada por íons, por exemplo, NaCl, e nós sabemos que o NaCl é só uma estrutura mínima, ele mostra a proporção, que cada sódio vai ter um cloro no sólido iônico, que seria realmente essa macroestrutura, né, onde nós temos vários cátions e vários íons conjuntamente. Então, o que seria a energia de rede? A energia de rede, pessoal, ela é a energia necessária, que a gente tem que fornecer para um sólido iônico, para a gente separar um mol aqui do sólido iônico em cátions e ânions. Tudo bem? Bem, nós vimos em nossa aula passada a equação de Born-Lander, que é uma equação onde nós podemos calcular valores de energia de rede. Eu aqui botei um formato simplificado, né, aonde a energia de rede, ela então é dada por uma constante K, né, Q1 e Q2 são as cargas, né, aqui do cátion e do ânion, né, e nós também temos a distância D, que seria aqui a distância de separação entre o cátion e o ânion, na verdade, é os raios, né, o raio iônico do cátion e o raio iônico do ânion. E essa equação, ela nos permite fazer algumas deduções importantes. Vamos, então, começar. Bem, primeiro, o que que ela nos mostra? Que a energia de rede, ela é diretamente proporcional aos valores das cargas, ou seja, quanto mais positivo for o cátion, ou quanto mais negativo for o ânion, maior é a força de atração e maior vai ser o valor da energia de rede. E ela é inversamente proporcional à distância entre os íons, ou seja, quanto maior for o tamanho do cátion, ou quanto maior for o tamanho do ânion, maior a distância entre os íons, e menor vai ser a energia de rede. E como agora que nós podemos saber a carga de um cátion ou de um ânion, ou o valor da distância entre eles? Bem, se nós tivermos uma tabela periódica, a gente já consegue deduzir todas essas informações. Inclusive, vocês podem acessar lá as nossas aulas sobre a parte de tabela periódica para fazer uma revisão, por exemplo, dos raios atômicos, raios iônicos. Bem, pessoal, primeiro eu quero conversar com vocês sobre a variação da distância. Aqui, veja, eu coloquei quatro compostos e as suas energias de rede. Nesses compostos, veja só, eu fixei o cátion, aqui é sempre sódio, e eu estou variando o ânion, tá? Bem, quando nós vamos tentar justificar os valores das energias de rede, como é que nós podemos fazer? Pela fórmula, a gente sempre vai ter que procurar ou justificar valores de energia de rede pelas cargas ou pela distância. Quando nós olhamos as cargas, sódio, aqui em todos os compostos, é mais um. E os halogênios, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo, também vai ter carga menos um. Ou seja, pela carga, eu não consigo justificar valores diferentes de energia de rede, porque a carga é a mesma, do cátion e do ânion aqui. E nós vamos ter que justificar pela distância agora. Se nós olharmos a tabela periódica, vamos ver que o flúor, ele é um elemento do segundo período, tem duas camadas com elétrons, o cloro já tem três camadas com elétrons, o bromo pertence ao quarto período e o iodo ao quinto período. Ou seja, o flúor, ele é aqui o elemento químico que tem o menor raio, o iodo, ele é o elemento que tem o maior raio de todos. Ou seja, quando a gente vai olhar as energias de rede, justamente o flúor, por ser pequenino, diminuto, vai ter uma distância curta para o cátion, o que faz o valor da energia de rede aumentar. A interação aqui, cátion e ânion, fica mais efetiva, porque o flúor, ele é pequenino e veja o valor da energia de rede realmente é o maior. Já aqui em relação ao iodo, por ele ser muito grande, fica longe o cátion e o ânion, o que faz o valor da energia de rede ser pequenino. Tudo bem, pessoal? Aqui eu tenho um outro exemplo ainda analisando distância, só que nesse caso, nós estamos fixando o ânion, aqui no caso é o cloreto, né? E nós aqui estamos variando o cátion, veja, lítio, sódio e potássio. Eles têm diferentes valores de energia de rede. E por que isso? Novamente, se nós formos analisar as cargas, aqui a gente vai ver que as cargas do cátion e dos ânions, né? São sempre o quê? A mesma. E nós vamos, então, passar para a análise da distância. Quando vamos ver na tabela periódica, lítio, segundo período, sódio, terceiro, potássio, quarto. Ou seja, o lítio tem um tamanho menor, o que deixa ele mais próximo, né? Do ânion, aumenta a sua energia de rede, por ele ter um tamanho pequeno, a distância fica pequena, o valor da energia de rede é grande. E aqui, no caso, potássio é do quarto período, ele é o maior desses elementos químicos, logo vai ter uma distância grande para o ânion, o que faz o valor da energia de rede ser menor, ser pequenino aqui. E aqui é assim mostrado esse comportamento pelos valores aqui que nós encontramos. Vamos agora, pessoal, fazer a análise da variação da carga. Bem, aqui nós já temos dois compostos, NaCl e o MgCl2, né? Cloreto de sódio e cloreto de magnésio. E perceba que a energia de rede tem um salto muito grande. E por que tem esse salto muito grande? Justamente devido às diferentes cargas. Veja aqui, fixando o cloro, menos um, né? E aqui a gente tem a variação do metal, sódio é mais um, enquanto que magnésio é mais dois. O fato da carga do magnésio ser mais dois, uma carga maior, aumenta o valor da energia de rede. Veja como que aumenta. Isso é devido à carga do magnésio ser mais dois, ser uma carga mais positiva do que a carga do sódio. E aqui nós temos um outro exemplo também. Aqui o MgCl, né? Energia de rede, dois mil e trezentos e pouco, né? MgO já pulou para três mil e setecentos a energia de rede. Por que teve esse aumento tão grande? Se a gente for ver as cargas, né? O magnésio, ele aqui se manteve mais dois, mas o cloro, que era menos um, aqui embaixo passou para oxigênio menos dois. Ou seja, quanto maior os valores de carga, maior a atração entre o cátion e o ânion, maior o valor da energia de rede. Aqui, só para complementar, temos aqui, né, um composto formado pelo elemento escândio e o nitrogênio. Veja que aqui passou para sete mil e quinhentos. Por que essa energia de rede, ela é tão alta? Justamente por causa da carga, mais três e menos três. Vamos só terminar nossa aula de hoje falando que sólidos iônicos são duros, porém quebradiços. Primeiramente, por que são duros? Porque, na verdade, nós temos aqui, são vários cátions e vários ânions se atraindo, o que faz com que essa força de atração seja muito alta. Eles são bastante resistentes. Cada cátion, cada ânion aqui, vai ter a sua própria força de atração, tem a sua própria distância, né? Agora, por que eles são quebradiços? Aqui, no caso, estamos mostrando um sólido iônico. Se você pegar, por exemplo, uma pedra de sal grosso, né, se você bater com um martelo, você vai ver que você facilmente consegue quebrar. E isso é devido a quê? Quando você tem um leve deslocamento, né, aqui dos cátions e dos ânions, o que vai acontecer? Em vez dessa atração cátion ou ânion ocorrer, aqui você vai ter íons de mesma carga juntos, veja, cátion, cátion, ânion, ânion, que se repelem. Então, isso daí ajuda a tornar os sólidos iônicos extremamente quebradiços. Qualquer pequena modificação nessa distância já torna essa repulsão alta aí extremamente quebradiço. Isso ocorre nos ossos do corpo também, pessoal. Os ossos são duros, mas eles podem quebrar facilmente. Se você tiver qualquer pequena modificação, né, aqui o cálcio e o ânion fosfato, né, eles vão aqui ficar próximos de íons de mesma carga, o que faz a ruptura do osso. Muito bem, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo. E nos ajudem também se inscrevendo no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho